Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim só trazer um trechinho de uma palestra que eu dei a convite do professor Saulo Seifert, do Departamento de Biologia da Federal do Amazonas. Ele me convidou para falar um pouco sobre ciência e religião, e mais especificamente sobre Galileu e a controvérsia entre os modelos ptolomaico e copernicano. Então, se você se interessa pelo tema, confira aí o trechinho e depois vá lá no canal dele, que eu vou deixar o link na descrição, para assistir a palestra completa, que foi bem legal. Por outra fonte aqui, já foram deixadas umas perguntas, então só vou passar aqui para você. Galileu parece não lutar contra a igreja, mas contra uma versão literalista da leitura da Bíblia. Você considera que Galileu era contra a religião da sua época? Olha, é uma ótima pergunta. O Galileu, eu diria o seguinte, eu não diria que ele era contra a religião da sua época, se a gente estiver referindo à igreja católica como um todo, porque ele não se organizou, não apoiou nenhum movimento, por exemplo, contrário à igreja. Ele poderia ter feito isso, havia várias pessoas ali questionando a igreja católica, até de dentro da igreja, o Galileu não era um deles. Ele não criticava a estrutura da igreja, ele simplesmente tinha essa questão mais pontual, que ele considerava, inclusive, que era uma expressão do catolicismo, remetendo a Santo Agostinho e a Patrística, de que a leitura correta da Bíblia seguia o princípio da acomodação, de que a gente deveria ler aquele texto, não como se fosse um texto de filósofos, mas como se fosse um texto edificante, um texto escrito para, como diz o cardeal Baroni, levar a pessoa ao céu e não explicar o movimento dos céus. Então, eu não diria que o Galileu era contra a religião da sua época, mas ele propunha, dentro da religião da sua época, um retorno, talvez, a algo que ele considerava um tipo de leitura que estava em baixa no seu período específico. Isso é importante falar também, e eu tenho frisado isso, é que muitas vezes a gente pode pegar o caso Galileu também como uma espécie de confronto entre catolicismo e astronomia, por exemplo, ou alguma coisa desse tipo, mas o que a gente vê, na verdade, é que o catolicismo desse período tinha suas peculiaridades. Talvez se o caso Galileu, talvez se uma proposta tivesse aparecido com a do Galileu 200 anos antes, ela não gerasse tanta preocupação da alta cúpula católica, porque a questão da disputa de como se deve ler a Bíblia não estava tão em alta. Então, esses aspectos temporais, sociológicos, são muito importantes também para a gente considerar esse caso na sua totalidade.